Fala pessoal, tá vendo só como eu disse que o Dynamo 3 já estava na minha mão e eu abri ele aqui, eu vou abrir para vocês também, olha só, veio com uma cartinha especial, tá, e olha só, isso aqui vale ouro, tá vendo a cor, isso aqui vale ouro, vou abrir ele, olha como ele é compacto, ele é pequeno e ele é muito legal. Olha que diferença incrível, como o Júnior falou outro dia, cabe no bolso tranquilamente, quer dizer, dá para nós fisioterapeutas, para vocês educadores físicos, médicos, que estão em outro nível, levar ele para qualquer lugar. O Dynamo 3 é realmente uma nova experiência na área da fisioterapia e da medicina esportiva, assim como preparação física. Eu vou usar, eu recomendo, porque eu já tenho o Dynamo muito anterior, mas eu tenho certeza que isso aqui vai arrebentar para 2022. Tchau. Tchau. Tchau.